Alô pessoal, lá o Ana Prado na área e eu também estou aqui ligado no Belezas de Minas e a gente teve um papo muito maravilhoso que vocês vão poder conferir logo mais. Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa casa. Voltamos em mais uma cobertura de evento. Dessa vez estamos em Sabinópolis, onde vamos acompanhar o grande show da cantora Lauana Prado na Festa do Rosário. Vem comigo e vamos conferir. Quase 10 mil pessoas cantaram e se emocionaram com os grandes sucessos da cantora Lauana Prado na tradicional Festa do Rosário na cidade de Sabinópolis. E ele tá no meu amor Ouvindo o seu ar de nós Ele falou Boa noite, gente Muito boa noite, minha gente Boa noite, gente Ouvindo o seu ar de nós Ouvindo o seu avanço E ele tá no meu amor Sobre-se Ouvindo o seu ar de nós Ele falou E ele dá um vindo a voz Ouve você Como é que é? Ele falou Quem sabe esse refrão? Eu quero que vocês sabem nobre, só que a voz eu quero ouvir bem E ele dá Vida demais E ele falou Que eu te falar Que se você não tá fazendo amor E sabe não, pois a gente dá Vamos conversar com muito prazer, Lauana Prado Lauana, muito prazer de receber aqui nosso canal É o que a gente tava conversando aqui antes da gravação Que eu fico muito feliz em poder receber mulheres aqui no nosso canal Cantoras E mais ainda em ver que vocês vão tomando espaço cada dia mais Nos topos do sertanejo Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, né? Das mulheres cada dia mais Esse mundo que muitas vezes os homens vêm tomando espaço Mas agora... Predominantemente masculino, né? E vocês estão vindo sempre na parada do sucesso Falando em sucesso, você é com a música nova agora, Chorada Que incrivelmente bateu um milhão de acesso em 24 horas Você viu, rapaz, que coisa boa, graças a Deus Estamos entre as 200 músicas mais executadas nas plataformas digitais também Estamos em alta no YouTube Um lançamento que com certeza teve uma relevância muito grande dentro do digital Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo Como você bem falou, eu como mulher Como representante dessa geração Como uma artista que veio realmente construindo uma carreira São 17 anos de estrada, né? Então realmente estou muito feliz de poder chegar E alcançar lugares tão incríveis Chegar em Minas Gerais Tendo tão bem recebida com esse carinho de todos vocês E realmente estou muito, muito, muito grata E a gente retribui, claro, trazendo música de qualidade Show de qualidade, de jeito que todo mundo merece Lauana, a gente que vem acompanhando o seu trabalho É você que tem muito sucesso Mas tem um que eu gosto muito, que é a cobaia Que assim, tem mais de 545 milhões de acessos no YouTube Isso, estamos caminhando É isso aí Então assim, eu queria te desejar mais sucesso Muito obrigado por nos receber aqui no seu camarim Pra gente poder encerrar a nossa entrevista Deixa eu te entregar um kit da nossa parceira Da GWT Internet Ai, que gracinha Temos aqui um copo térmico, um copo Pra você poder chamar os seus amigos pra beber no final de semana Aí sim, agora você falou minha língua Vamos demais da conta Aqui é pra tomar uma depois que estiver de folga, né? Tudo certo, obrigada Vamos só mandar um abraço pro pessoal da GWT Internet Que mandou esse presente com muito carinho É isso Alô galera do GWT, um beijo pra vocês Da Lauana Prado Muito obrigada pelo mimo, pelo carinho, viu? Essa viagem vai cancelar Deixa o que, sabe não, pois? Canta que eu quero ouvir E deixa o tempo curar Tão logo vai cicatrizar Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo lá Deixa eu te mostrar Foi você que escolheu me jogar E chances eu lancei, velho na bem-lena Eu quero ouvir, sabe não, pois? E uma só vai Você foi a melhor Você foi a melhor Você foi o que você foi Guarda a pronta a vida E guarda a pronta a vida O que que é isso, hein? Você estragou O que eu mais gostava Canta que eu gostava Obrigada pelo carinho, coisas lindas E graças a você não sabia, hoje foi cancelada Canta que eu gostava Mas do nada não E deixa o tempo achar Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo lá Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo lá Deixa eu te mostrar Foi você que escolheu me jogar Esse seu lance vai durar bem menos Que a bateria do Brasil Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que você faz com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que você faz com esse oi sumida Perfeita Com a hora pronta E ainda melhor ainda Eu quero ser Eu quero ser chamada no palco Pra cantar com ela Muito boa Melhor de todos os anos Muito bom Tô aqui com a minha amiga Maior fã que tem Fiz até um negócio Chama a Lorena Pensa que ela olha e chama ela Que ela vem dos Estados Unidos Só pra ver a mulher Maravilhoso Estou realizando um sonho Que eu fui em Viginobis Não deu pra ela ir E era meu sonho E hoje estou realizando meu sonho Pensa que ela vem dos Estados Unidos Quem sabe isso aí Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar tudo lá Eu quero ouvir você, sabe uma coisa? Canta sempre O amor que eu quero sentir Como é que é? Solta a voz, vai Aqui, ó O amor que eu sonhei pra mim Quem conhece essa cara? Eu sei que sou assim Cachorro na gaitela, vem Puxa o palá e só falei Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Onde acompanhamos os melhores momentos Do grande show da cantora Lawana Prado Aqui na Festa do Rosário Na cidade de Sabinó Mas não acaba por aqui Fiquem ligados que amanhã Nós estaremos de volta Onde vamos te mostrar Os melhores momentos do show Da dupla Guilherme Belou Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E compartilhe com todos os seus amigos Eu te espero amanhã Às 18 horas Aqui no nosso canal Até lá Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você Que sobra O que tem que eu quero ver Quem já foi com o banho Quem já foi com o banho Vem A de ti Outra vez Vem se vai se morrer Mais uma vez Vem, vem, vem E quando Vem, vem Vem se vai se ver de mim Há de amar, vem Há de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de bobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de bobaia Muito obrigada Nós temos o plano ideal Pra você viver a cultura local Estudar, trabalhar E fazer um monte de amigos GWT Internet 600 megas Mais GWT Saúde E GWT Vantagens Por apenas R$ 99,90 Aí eu vi vantagem Indique e ganhe Você e seu amigo Ganham 50% de desconto Em uma mensalidade Tá aí o que você queria Qualidade por um preço Que cabe no seu bolso Essa você não pode perder Assine agora GWT Nossa conexão é você